Fique agora com mais um Vida no Campus, o quadro do nosso programa que mostra que a UFG é uma universidade feita de pessoas. Meu nome é Orlando, aqui na Escola de Agronomia, eu sou funcionário técnico administrativo e atuo no laboratório de bioquímica de solos. A minha relação com a universidade começou quando eu era ainda criança. Meu pai é professor aposentado e na época ele ministrava aula na Escola de Engenharia Civil na década de 70. Nesta época ele foi implantado na Escola de Engenharia um dos primeiros computadores, se não foi o primeiro, existentes em Goiás, um IBM 1130. E meu pai fazia mestrado naquela época e me levou para perfurar cartões, porque naquela época não existia HDs, nem memórias. Então a minha relação com a universidade iniciou-se nessa época, quando eu era criança. Em 1980, eu iniciei a relação com a Escola de Agronomia como aluno. Fui um aluno regular, no entanto, quando eu me formei, o professor José Xavier de Almeida Neto me chamou para trabalhar no laboratório de análise de solos. Em 1986, nós fizemos um concurso aqui para a UFG, para um cargo técnico-administrativo e fomos aprovados. E até hoje estamos nesse cargo técnico-administrativo. O meu sentimento com a universidade é de extremo zelo, é de extrema gratidão. Por quê? Porque o meu pai é filho dessa universidade. Eu sou filho dessa universidade. Então eu tenho um sentimento de gratidão, um sentimento de que eu preciso contribuir de alguma forma para essa instituição que me deu tanto. Então, nesse momento, o meu objetivo maior é contribuir. É contribuir e fazer alguma coisa em prol da UFG, porque eu sou filho. Então eu tenho um sentimento de gratidão e espero, estou próximo de aposentar, eu espero terminar minha aposentadoria, meu período aqui na UFG, que já beira mais de 30 anos, terminar com um sentimento de dever cumprido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho